Oh, vocês estão aí? Que bom, porque hoje eu vim o quê? A minha missão hoje aqui é fazer vocês pararem de dormir para o talento de Parque de Mine, esta sua lista maravilhosa, incrível, mas que as pessoas dormem em seu talento. Então fique aí, Kim, 3, 2, 1, valendo! A parada é o seguinte, hoje viemos falar de Parque de Mine, ela que tem o mesmo nome que Parque de Mine do BTS, e aí por conta disso resolveu botar seu nome artístico como Parque de Mine, para não ter aquela confusão, porque nossa senhora, gente, é um nomezinho para ter, para dar com pau. Eu acho que Jimin, Jin Yang, Jirun, tem assim, de monte, é tipo João e Maria na Coreia. Então já vai metendo esse like, comentando, se inscrevendo se você não é inscrito, porque toda vez que você dá esse like, vários pandinhas, mulheres, fortes, independentes, são salvos. E cara, eu sei que tem muita problemática envolvendo esse dia, que ele não é muito bem que isso, que tem gente que acha que ele nem deveria existir, mas uma coisa é fato, nunca é demais ter desculpa para indicar mulheres maravilhosas nesse canal. E é por isso que hoje eu vou falar dela, que se chama Parque de Mine, sim, igual o de Mine do BTS, porém, teve que botar aí seu stage name, Parque de Mine, para as pessoas não confundirem e você conseguir achá-la de boa no Wikipédia e no Google. E hoje eu vou falar dessa solista que, sério, gente, eu sou apaixonada por ela, eu conheci ela desde que eu entrei no K-pop, porque ela é o quê? Muito miga ali dos meninos do God 7, E aí, desde que eu a conheci como MC do After School Club, eu me apaixonei por ela, pela voz dela, pela história de vida, porque a Jimin, ela é muito, assim, talentosa, mas a Coreia e o JP dormiam muito em seu talento. Mas vamos lá. Parque Jimin nasceu em 1997, no dia 5 de julho. veio esta anja para nos agraciar com sua presença. E a Jimin, ela é cantora, apresentadora e compositora, ou seja, é, né, multi-tarefas. E ela também participa, junto com o Luizinho, de um grupo chamado MOLA, chama M-O-L-A. E eles estão sempre fazendo live nos Instagrams um do outro, eles fazem mais. Hoje em dia eles estão mais relaxos. E ela debutou depois de vencer o K-Pop Star Season 1, que, inclusive, ela também teve a participação da Le Rie, que é outra maravilhosa, que vamos falar aqui nesse quadro, que é um novo quadro, esqueci de falar, né, vamos estrear agora, a partir de agora, todo mês, teremos aqui uma mulher e falaremos da história de vida de uma mulher. E aí, ela debutou nesse reality show coreano, de aquela, tipo, um show de talento, tipo o Raul Gil deles, que eles têm de monte. E aí, é, lá, nessa, nessa temporada, os três presidentes da, antes, siga a Big Three, né, é, hoje, da Big Three, mas, né, Martão Big Three, assim, né, é, eles que eram os jurados, e aí ela pôde escolher com qual empresa assinar, e aí é o famoso, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, tudo é uma bosta mesmo. ela assinou com a JYP e depois, é, debutou, sou, na JYP num duo junto com a Becky e Erin, e as duas viveram na geladeira. Jimmy vivia falando pro JYP que queria cantar no After School Club, é ótimo, é ótimo. E enfim, mas a Jimin, ela também teve a sua estreia solo, e, sério, gente, é, ainda bem que ela saiu, e hoje em dia ela assinou com a Warner, a Warner Music Korea, onde ela já nos deu alguns bons singles aí, tá na hora de voltar, viu, sua linda? Como eu disse, a Jimin, ela é MC há muitos anos do After School Club, e por isso ela conhece muita gente, ela é amiga de muitos idols, mas ela é muito amiga principalmente dos meninos do GOT7, do Luizinho do Nick, e do Rave do Vix, porque os dois fizeram um feat incrível, que inclusive vai ser uma das minhas em educações. E ela, além de ser, né, gente, linda, talentosa, e ter todo aquele vozeirão, ela também é poliglota, ela fala inglês, coreano, né, que sua língua é natal, e um pouco de tailandês, então assim, a menina é muito cheia dos talentos. E como eu disse, ela saiu em 2019 da GIP, e hoje tá aí fazendo altos feats, recentemente fez um feat com o Jay Park, incrível, o MV é uma gracinha, também já fez feat de cover com o Garro, então assim, Jimin, gente, é maravilhosa, e vale super a pena você conhecer a história dela, correr atrás, porque eu tenho certeza que isso é só início de uma carreira incrível. A Jimin, ela também sempre passou a ser uma mulher muito segura, sabe, ela nunca foi muito dentro dos padrões coreanos, e mesmo assim, ela sempre foi muito segura de si, ela sempre soube o que ela quis, correu atrás, e ela não tem papas na língua, ela é uma coreana que parece ter uma cabeça mais aberta, então assim, ela, pelo menos o que ela mostra, ela mostra ser uma pessoa super chuchuzinha, que dá super vontade de sentar pra tomar um café e ser amiga, inclusive, vou confessar que chipei por muitos anos ela e Jay Boom do What's 7, sigo aí fazendo minhas conflitas mentais com os dois, mas também, se os dois não forem um casal, eu só quero que ela seja muito feliz, e que a gente possa escutar cada vez mais as suas músicas. E eu vou deixar aqui o toque de três músicas da Jimin, que eu acho que vocês vão se apaixonar e correr aí atrás. Vou deixar também suas redes sociais para você seguir, e se tá sempre vendo lá as lives que ela faz, as fotinhos, só que isso sem ser o lugar que ela posta. E é isso, um grande beijo e até a próxima, pessoal! Tchau!